Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Estou aqui lá ao atraso. Estou aqui lá ao atraso. Ei, ouve, esquece. Eles estão fartos de cruzar connosco. Nós hoje temos de ganhar, não podemos vacilar mais. Estou com mais notícias. Tinha uma entorce impossível. E agora? Mas isto tem que ficar arrumado hoje. Vamos, fazemos dois para dois. Ou dois para dois, ou o que tivesse. Para lá, vamos falar com ele. Fica. Está bem. Como é que é, menorcas? Olha, isto é. Tu deve ser muito bom no basquete. Sabes como é que tu deve ser no basquete como no sexo. Como não sabes meter, só bates. Trouxeram um coiso. Este nem se quer ganhar o braço no Toreu. E eu vou contar mais isto. Pessoal, aquele não é o Calaf. Quer pedir um autógrafo ao Calaf? Posso ir pedir um autógrafo ao Calaf? Eu curto mesmo bué das cenas do Calaf. O buraco é fortíssimo. Dá para fazer dois para dois? Dois para dois? Não, estás a ver aqui dois por acaso. Quantos é que estão aqui? Três? Quantos é que estão aí dois? Fica um a treinador. Arranja outro. Arranja outro. Arranja um gajo, meu. Aquele? Joguem ali com o Canina. É o Canina. O gajo é bom, pá! O gajo é bom! O gajo é bom! O gajo é padeiro. É bom o gajo, joga bem! O gajo joga bem! Música Do hip-hop no meio da bué da rap para estratosféricos Queria ser examinado construtivamente Queria entregar-me à poesia convulsivamente Queria bater recordes convulsivamente Escrevia todos os dias convulsivamente Queria cheio de abertido para entrar na elite E ser um erudito, cuspidinamite sem limites Mas chegaram anos entre anos e pitch Não fiquem anos entre pitos e manuscritos Continua crónico e platónico este amor pelo hip-hop Que fará de mim esmónico Quero trabalhar com fé, não ser roda pé a pé Can't hunt a bear that she gotta rap for an körnico Música Quando as bola é demais Até o pobre desconfia Quando alcanças algo fruto do teu trabalho Tudo à tua porta vira magia Aprendi com a vida dar mais do que já dei Hoje eu só entendi a minha própria lei Nada nesta vida é fácil No meu trabalho sou patrão empregado Sou o resultado do que criei Vou ganhar esta corrida Música 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 Música